Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu vim com ela e com o dele Você conhece ele? Eu conheço Martinho Fala pra ela que meu cheiro tá bom Tá Mais ou menos Tá bom, peraí A gente já se conversa, seu nome? Gedeão Seu nome qualquer? Qual que é o problema do meu nome? Gedeão Gedeão? É É, legal Você tem quantos anos? Eu tenho 25 25, você veio com quem aqui? Eu vim com minha namorada Cadê? Você já namora na idade? Já Ó, tá lá no fundão Cadê? Cadê a namorada? Levanta a mão Tá lá no fundão Gedeão É, Maria Vamos lá, seu nome? Rogério Ah, é dupla, né? Deve ser dupla É uma dupla, né? Sim Ah, vocês conheciam também? Não Você veio com quem, Rogério Eu vim com as minhas filhas É, deve ser muito bom Teu pai cantor, hein? Hã? Cadê a filha? Levanta a mão Cadê? Ó lá É sempre assim em casa? Hã? Não Não Manda um beijo Manda um beijo para suas filhas Então Um beijo, filha O que foi? Os caras não é cavalo Hã? Será o quê? Pegou na minha mão do beijo Eu não Ó Troca de lugar Troca aqui, ó Senta ali É, só troca isso Muito bem Cada pitada fica mais forte Fica mais forte A beliscada sempre É Mas quem que Ele tinha beliscado lá? O que aconteceu? O que você sentiu? Quem beliscou? Os caras aí Casados com a família dele Aí perto do meu pai Beliscou Sério? Você que beliscou ele? Eu não Mas agora a gente trocou você Fica tranquilo Que ele não vai mais fazer isso Tá bom? Pode ficar tranquilo Fica aí, tranquilo É, não tem problema Não tem problema É isso aí Conheça a Fernanda Pô, Fernanda Tá com ela? É, o marido dela Tá ali Conhece ele? Conheço É comum isso aí? Ô, Sidney Por favor Mas o que que foi? Tu conhece a minha esposa Então por que tá beliscando minha bunda? Ô, bora, né? Não, ela falou que não vai mais fazer isso É? Não Troca, inverte aqui, ó Pra vocês dois Não tem problema É, inverte com o... O bebê O bebê Não é João É o Largar Ticha É o Largar Ticha Que ela chama de... Bebê às vezes Bebê às vezes Só ela Só ela Você tá chamando de bebê Fala então pra ele Ô, Ticha Bebê Ô, bebê Aí ele atende, né? Coisa linda, né? Quanto tempo vocês namoram? Namoram seis meses A gente tá junto há dez Dez meses? Não, é isso Peraí Deixa eu fazer uma pergunta aqui Quando você falou que o seu nome era Lagartixa Pra ela, ela falou o quê? É, eu não sei Eu não lembro Não lembra disso, tá bom Não, mas é assim Bebê é quanto tá aqui Já há dez meses, né? É O nome dele é bonito, né? Lagartixa Não, mas depois... É lindo, maravilhoso É bonito o seu nome? Por isso que ela chama de bebê O pó Oi Tá difícil ficar aqui Não, é que isso, cara Eu fiz nada E agora o cara aqui, ó É que fica difícil, né? Tá beliscando minha bunda aqui E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo Inscrever-se em nosso canal E assistir ao próximo vídeo 3, 2, 1 Turma E aí, vamos lá E aí, vamos lá